Qual o jogador brasileiro que mais te impressionou até agora no Campeonato Brasileiro? O que que tu achou assim que, pô, que incrível esse jogador, ou o que que tu tá mais... A carne, né? A carne, não sei. É foda, foda. Aqui as tulipinhas são foda. Muito impressionante. Eu tenho que dizer, com o que os meus olhos veem... Obviamente, Estevão. Bruno... Estevão. Pedro Flamengo? Pedro. Pedro Anique. Obviamente, Lucas. Eu conheço ele da Premier League. Ah, sim, sim. Matheus Pereira, também. Matheus Pereira? Sim. Eu vi que tu comentou no Twitter. Eu vi que tu... Matheus Pereira. Eu gosto do estilo, porque eu também toquei contra ele, em inglês. Você sabe? Quando eu vejo pessoas que eu toquei contra... Obviamente, eu conheço muitos jogadores. Tem Alana, Botafogo, Coutinho, Payet. Eu toquei contra muitos jogadores. Sim. Mas, se você disser quem eu estou impressionado com, eu diria... Os três. Pedro. Pedro Fleming, vai para frente. Sim, claro. Pedro, claro. Estevão. Estevão. Pedro. Matheus Pereira. Matheus Pereira. E eu... Mas há muitos jogadores. Há muitos jogadores. Há muitos jogadores. Há muitos jogadores. É incrível, né? O Brasil produz muitos jogadores. Sim, sim. Vocês estão produzindo muito jogadores. O que é bom, mas, como eu disse... A única coisa é que agora, eles acabam indo para a Europa muito cedo. Muito cedo. Então... Pelo tempo que eles... 24, 25, eles podem perder a sua identidade de como eles estão. Aham. Se eles não estão cuidadosos. Mas se eles estão na equipe certa, eles vão ficar o mesmo. Ok, o Vini ainda é o mesmo que ele era, sabe? O Rodrigo ainda é o mesmo. Mas é fácil para jogadores como esse. Porque eu sei como é nesse jogo agora, perder a identidade de como você joga. Porque você tem que jogar um sistema. O que ele diz, então, que os jogadores, de novo, vão muito cedo, né? E essa galera, assim, dos 24 anos e tal... Quando chega aos 24 anos. Quando chega aos 24 anos, já... Se não tomar cuidado, perde a identidade. Perde a identidade brasileira, né? Que é o que me parece que o Bolas cuida muito isso, né? Que cuida no sentido de reparar muito como o futebol brasileiro... É muito fácil de se identificar o jogador brasileiro. E a gente está perdendo isso. Acho que é uma das coisas que o Bolas mais está colocando aqui. Quais jogadores... Quais zagueiros tu achou mais difícil? Quais jogadores te marcaram melhor, vamos dizer assim? Para 600,000 reais... O Bolas mais forte. O ai mais forte é ? O Bastos. Acho que é o Bota-Fogo. Acho que é o maior do Cão do Bota-Fogo. Acho que é o maior do Cão do Bota-Fogo. Acho que é o maior do Cão do Bota-Fogo. É muito forte. Quem você ainda tem um, mano? De um... É muito forte, né? Quem tem um? De um Demorou para perguntar aqui antes de onde é. Não, 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 eu estou tentando pensar. Obviamente, eu não jogava contra o David Luiz, eu não jogava contra o Thiago Silva, então eu não posso dizer esses caras, mas... Mas o David Luiz é a reserva. Davi Luiz... Eles disseram que você tem o Bruno, mas eu não jogava, então eu não posso dizer esses caras. Então eu diria, para mim... Bastos, Bastos. Bastos é o que melhora. Tu achou ele... Sim, como eu diria, o que foi o mais difícil para mim. Muito forte. Rápido. Rápido, sabe o que eu quero dizer? Mas... Não, eu acho ele muito bom também. Acho ele muito bom. Mas, ao mesmo tempo, eu sempre olho para trás e digo, naquele dia, como foi o Weber? O pitch ajudou? Você sabe, essas coisas. Mas, até hoje, eu diria ele. Quem mais eu não posso pensar sobre o top da minha cabeça? Boa, boa, boa. Primeiro cara que veio na cabeça, tipo, o top que veio, o Bastos. E de atacante... Sacante não, né? De jogadores que chamaram mais atenção dele. Estevam, Pedro, Matheus Pereira, né? Do Cruzeiro. Acho que foram esses três que ele mais falou. sobre seleção brasileira. Quero pegar uma opinião de fora. Porque a gente está assustado com a nossa seleção. Como é que tu enxerga hoje a seleção partindo do princípio de que a gente começou a nossa conversa tu fazendo muitos elogios a geração 98 e 2002? Como tu enxerga a seleção hoje? Não, 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 não. Para mim, pessoalmente, eu gosto dos jogadores de hoje. E o jogo, como eu já disse, está mudando. É um jogo sistematico agora. Muitos jogadores no Brasil estão jogando na Europa e em um sistema na Europa onde, antes, os jogadores no Brasil, como o Ronaldinho, esses jogadores, a equipe jogaria em torno a eles. Aham. Jogam para ele. Sim. Mas o Neymar... O Neymar está falando. O Neymar está falando. Como eu não posso esquecer o Neymar? Todo mundo fala do Neymar. O Neymar, por exemplo, eu gosto dos jogadores brasileiros de hoje, mas se você diz quem é o cara principal, é o Neymar. Neymar. Quem é o mais foda? Neymar. Não por causa das estatísticas. Ele tem as estatísticas. Mas eu digo, se você ver a forma que ele joga no futebol, é diferente. Ele carrega, ele carrega as pessoas. Ele carrega as pessoas. Ele carrega as pessoas. Esse é como... Esse é como talvez o último jogador da geração do Ronaldo, Messi. O Neymar estava com eles. Número 3. Ele é desse time aqui. Sim. O Neymar não ganhou o Ballon d'Or por causa desses dois. Ele não ganhou o Ballon d'Or por causa do Messi e do Cristiano Ronaldo. Senão ele ganharia. Aham. Não discreditando ninguém agora, como o Vini... Não, claro. Talvez... Vini... Vini provavelmente vai ganhar. Mas se eu digo, se o Neymar ainda está jogando como o Neymar, não há comparação agora. Para mim, de qualquer forma. Sim. O melhor Vinícius e o melhor Neymar não tem comparação. O Vini fez algo louco ontem. Ah, não. Hoje. Hoje. Sim. Aliás, hoje a gente está gravando aqui e o Vinícius fez três gols na Champions. Sim. Mas... Como eu disse, Neymar... Ah, é diferente. Você sabe? Esse cara de lá, ele vem com o... com o nariz. É diferente. É uma loucura. Perigoso. 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 Quando ele bota as coisas no nariz, ele fica perigoso. Mas... Tu acha que o Brasil deveria jogar para o Neymar? 100%. Como o que a Argentina faz para o Messi, o Brasil deveria fazer para o Neymar. Perfeito. Todos esses jogadores... Enzo Fernandes... Quem é o que é do Atlético? O centro-midfielder. Ah... Paul... Eles estão jogando para o Messi. De Paul. Eles estão jogando para o Messi. Para o Messi. Eles querem o Messi para ganhar. Uhum. Eu acho que... Para mim... O Brasil deveria ser o mesmo para o Neymar. Perfeito. Só porque... O que ele tem nas suas linhas, isso é Deus dado. Porque Deus deu um talento, um presente... Um... Um negócio fora do começo. Teria que jogar para o Neymar. E o Brasil tem grandes jogadores. Eles têm muitos jogadores. Eles têm Rodrigo, eles têm Vini, Rafinho... Há muitos jogadores bons. Estêvão. 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 E o Henrique. Mas eles ainda conhecem. Mas esses caras... Eles conhecem... Neymar. É muito forte. Muito forte. Muito forte. Eu acho maravilhoso isso. Muito forte. E como... E como tu... Tu vê os jogos assim... Tu... É... Na tua casa... Tu para... Sofá... Liga a TV... Pega um suco de laranja... Um suco de abacaxi... Tipo... É... Seu... No... Estou em casa... Sofá... Estou assistindo a TV... A TV... A TV não é tão grande como a TV. É muito grande. É muito grande. Não é muito grande. É muito grande. Ah, tá bom! Mas não tem problema. Nós assistimos o futebol para o jogo que gostaríamos de ver jogar. Mas, sim, eu sento lá e assisto os jogos e tento aproveitar e falar sobre o jogo para todos, para ver todas as opiniões, sabe? Tu gosta de ver para trocar ideia porque todo mundo tem as opiniões sobre os jogos. E os jogos do Brasileirão? Tu para e olha os jogos dos outros times? Quando eu sei, definitivamente, quando eu estou jogando contra um time, como São Paulo, eu assisto contra o Vasco. Ok. Só para ver, ok, onde eu posso... O que eu posso fazer? O que eu posso fazer contra o São Paulo? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso fazer? O que eu posso ver o espaço? Eu vejo... Eu não vejo todos os jogos, mas vejo um monte de jogos. Um monte de jogos. Porque às vezes é um pouco tarde, sabe? 9h30 de kick-off é diferente, né? É diferente. Eu não vi isso antes. 9h30 de kick-off. 10h30 de kick-off.